Fala, meus inflamados! Tudo bem com vocês? Olha só, o meu amigo, meu irmão, padrinho de casamento, Raiz Salgueiro, proprietário da pizzaria Bodybuilder, ele me fez uma pergunta capciosa. Você vê pela extensão da pergunta que não caberia na caixinha. Falei, cara, tua pergunta é tão boa que ela merece um vídeo e vai ser no YouTube. Você me autoriza? Ele falou, autorizo. Então, vamos lá. Qual é a sua opinião sobre a abordagem da sociedade em relação à obesidade? Especialmente no que diz respeito à culpabilização individual versus a responsabilidade coletiva na promoção de ambientes saudáveis e acessíveis. Cara, eu vou dizer bem honestamente para você, Raiz. Está muito inteligente essa pergunta para ter vindo só de você. Brincadeira, tá? Cara, o Raiz, ele mostrou nessa pergunta uma sensibilidade e uma inteligência muito profunda sobre o tema, que às vezes nem nós, nutricionistas, conseguimos alcançar. Então, vamos, usando uma linguagem nutricional, digerir essa pergunta dele, quebrar em pedacinhos. Qual é a sua opinião sobre a abordagem da sociedade em relação à obesidade? Na minha opinião, já foi pior. Às vezes, a gente fica muito revoltado, eu vou usar um termo forte aqui, mas assim, a indústria alimentícia sequestra, sequestrou a ideia da vida saudável para vender produtinho. Então, a gente vai encontrar nas mesmas indústrias que fazem alimentos que são ultraprocessados, altos em densidade calórica, essas mesmas pessoas colocando produtinhos saudáveis. Você tem exemplo de bolachas fit, que tem a mesma caloria que uma bolacha normal. Só para dar um exemplo claro, mas promove-se a ideia fit. Tá? Então, enfim. Então, qual que é a sua opinião sobre a abordagem da sociedade? Só que se eu pensar que a sociedade não são os grandes acionistas, as empresas alimentícias, até porque eu tenho ações de empresas alimentícias, né? Se a gente pensar que a sociedade não é só isso, que a sociedade também somos nós, eu considero a opinião melhorando. Então, eu acho que a nutrição, a comida saudável, eu sou um otimista, cara, você me conhece. Eu acho que a gente nunca teve tão bem, mas isso não significa que tem muita coisa por fazer. Bom. Especialmente, aí ele enfatiza, ele dá um estricto senso para a pergunta dele, né? Especialmente no que diz respeito à culpabilização individual. Parou aqui. Então, a gente aprendeu que e essa é muito a retórica que embasa o Instagram. Tudo é culpa do indivíduo. Levanta a bunda e vai treinar. Fecha a cara e treina. Você não é refém da sua genética. Sabe como? Quem quer de verdade consegue. Isso, segundo... Deixa eu ver se eu vou falar o nome dele certo, né? Byung-Chun Han, que é um dos filósofos contemporâneos aí, autor do livro A Sociedade do Cansaço. Ele fala disso. Bauman também fala, né? No seu livro A Vida para Consumo, ele vai falar disso, de como a gente produziu uma sociedade tão maluca que a gente coloca e isso obedece interesses maiores, a culpa no indivíduo para poder tirar a ideia de que eu preciso ter uma estrutura social que ampare esse indivíduo. Por um motivo muito simples aqui. Porque nem todo mundo recebeu, seja no lar familiar, seja na escola, na própria esfera da cidadania, nem todos nós recebemos as mesmas oportunidades, nem todos nós temos o mesmo discernimento. Portanto, se eu deixar apenas para a propaganda de alimentos, se eu deixar apenas para as grandes massas e não fizer nada para educar, o indivíduo está, portanto, vivendo em uma sociedade que aparece um outdoor de fast food com um hambúrguer suculento, ele tem essa vontade e ao mesmo tempo ele se culpa, porque eles olham quem é gordo diferente. Eu sei que eu dei uma volta enorme, mas é porque é complexa a pergunta, por isso que eu falei, cara, essa pergunta não pode ser respondida em uma caixinha. Então, veja, eu tenho ao mesmo tempo uma sociedade que inventa, estou falando assim, culpabilização individual, vamos ficar aqui, eu tenho uma sociedade que ao mesmo tempo inventa alimentos cada vez mais palatáveis e acessíveis, porque os mais saudáveis são mais caros, sim, acessíveis, então eu entro com instintos, vou chamar assim, me perdoem o pessoal da Neuro se eu estou certo, se eu estou errado nessa nomenclatura, mas eu entro com questões hedônicas de prazer que todos nós temos e ao mesmo tempo eu fico nesse embate, bom, isso é gostoso, isso é delicioso, olha o visual disso no outdoor e a costelinha ribs, não sei do que, ao mesmo tempo tem um outro lado da sociedade que me diz você tem que ser magro, você tem que ser saudável, você tem que ser sarado, o cara é muito difícil, então, todo mundo apontando o dedo, você seja forte, levanta a bunda e vai treinar, tem uma frase que eu vou ter que provavelmente editar esse vídeo porque eu vou achar ela agora e eu quero falar, que é do próprio Bjorn Johan, que é a seguinte, olha essa frase, a queixa do indivíduo depressivo nada é possível só pode ocorrer em uma sociedade que pensa que nada é impossível, olha isso, então, a gente está numa sociedade que faz o indivíduo pensar que nada é impossível se ele tiver vontade, então, o ser humano normal, médio, como todos nós, vai se deparar com as suas limitações e vai falar, nossa, nada é possível, está todo mundo feliz, está todo mundo magro, então, Raí, eu já fui muito dessa teoria, até mais liberal no sentido do liberalismo do indivíduo, já, e acho que ela tem muito sentido, mas eu acho que no momento que a gente vive onde a gente está embebido numa sociedade de grandes players, o indivíduo às vezes é uma marionete e é muito confortável culpabilizar ele, parei aqui, vou para o próximo passo, então, a culpabilização individual versus a responsabilidade coletiva na promoção de ambientes saudáveis e acessíveis, sim, nós temos responsabilidade coletiva, sim, o que me move a estar aqui fazendo um vídeo provavelmente longo que não dê muito hype, porque não é dancinha, porque não é conteúdo fast food, o que me move a estar aqui? Responsabilidade, então, eu preciso resgatar meu senso de responsabilidade diante da sociedade, diante do próximo, a gente começa isso na casa da gente, com filha, filho, mãe, esposa, e a gente tem essas responsabilidades sociais, que é como que eu vou explorar de maneira saudável utilizar o sistema, mas para mostrar a verdade, não só fazer o que está todo mundo fazendo, e a obesidade, ela é multifatorial, então, há uma questão individual, sim, não só no que tange no comportamento, nas decisões que ele vai ter que tomar, e aí pode entrar a psicoterapia, a psiquiatria, ajudas, é preciso de ajuda, existe a questão individual, mas também é impossível não entender que esse indivíduo está imerso em um ambiente, porque somos subprodutos do ambiente, então, quando a gente começa a enxergar a obesidade no âmbito também da saúde pública, começa a ficar mais interessante o jogo, essa tua pergunta, ela me lembrou dois slides de aulas minhas, então, assim, o primeiro slide é esse aqui, olha que interessante esse artigo da Nature, ele mostra que realmente a gente ingere mais, aqui ele coloca food intake, é um termo que eu discordo, e não tem nada de mal discordado em um artigo, eu já não preciso aceitar ele 100%, e nem por isso invalida ele, mas aqui está food intake, e eu trocaria por caloric intake, porque o excesso de comida não necessariamente é excesso calórico, aqui não é excesso de brócolis, excesso de alface, mas a gente entendeu o que o autor quer dizer, tudo bem, então realmente há um desbalanço entre a entrada de energia e a saída de energia, atividade física, atividades do cotidiano, tudo bem, então, há questões socioculturais de overeating, de excesso de comer, a fome, a disponibilidade de snacking, antes a gente não tinha essa disponibilidade, então, porque veja, você vai abastecer teu carro, você pode beliscar alguma coisa, você vai na farmácia, você pode beliscar alguma coisa, né, temos também forças empurrando a gente para gastar menos energia, que são forças internas e externas, então você tem questões que envolvem desde assim, é, questões que você traz geneticamente, epigeneticamente, mas você tem questões socioculturais também, mas essa próxima imagem vai ficar mais clara, então imagine o seguinte, como se fosse um tabuleiro de xadrez, temos aqui questões da sociedade e ambiente, vamos dizer que é o jogo do outro, e temos aqui as minhas questões pessoal, biológica, então é essa força de jogos, então imagine um copo cheio de água, um copo vazio, e cada item desse é uma colherinha de água que eu coloco, a hora que esse copo transbordar, transbordou minha capacidade de dar conta da minha gordura, vamos supor assim, né, então eu vejo a obesidade e a maioria das doenças crônicas assim, não é uma coisa, então tem um fator, sei lá, epigenética, uma colherinha que eu coloquei, mas tem outro fator, políticas públicas, falta de políticas públicas, aí tem mais um fator, a microbiota, aí tem outro fator, shift work, pessoas que trabalham à noite, trocam o dia pela noite, entende, então assim, voltando para a tua pergunta, agora lendo ela inteira, qual a sua opinião sobre a abordagem da sociedade em relação à obesidade, especialmente no que diz respeito à culpabilização individual versus a responsabilidade coletiva na promoção de emendas saudáveis e acessíveis, é preciso que entendamos a obesidade como um fator multifatorial, como uma condição multifatorial que, embora difícil, ela é possível sim de ser contornada, vai exigir justamente porque a pressão do ambiente é tão forte, vai exigir uma força do indivíduo enorme, e tem um vídeo meu no YouTube que se chama, eu vou deixar o link aqui embaixo, se chama o que acontece com o seu corpo quando você engorda, que é uns 15 minutos de aula que eu concentro só nos efeitos fisiológicos da obesidade, só fisiológicos, embora eu pincele ali os fatores sociais, vamos dizer assim, então meu irmão, a resposta é essa, a resposta é que sim, há mérito e demérito individual, porém, esse indivíduo, ele está numa camada social, então são camadas, temos que pensar sempre em camadas, camada social, eu sempre, eu faço um desenho em aula, devia ter colocado aí, mas é assim, temos o macroambiente, vamos dizer assim, que é o nosso país, o nosso planeta, e temos o microambiente, que é o trabalho, a escola, o lar, a casa, aí temos o indivíduo, então existem essas pressões, eu espero que você tenha gostado, eu espero que todos vocês que assistiram esse vídeo, que foi mais longo do que eu esperava, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e nos vemos no próximo vídeo, não esqueçam de curtir aqui, assinar, assinar não, curtir, compartilhar, se você tem alguém que está com sobrepeso e se culpa muito, vejam o link que eu deixei, o que acontece com o seu corpo quando você engorda, e sigam o canal aí, se inscrevam, é esse o termo que eu queria, se inscrevam no canal, gente, obrigado, tchau. Tchau.